Olá, o Ministério da Saúde lançou em Brasília uma campanha de mobilização contra a dengue. Com o tema Dengue é fácil combater, só não pode esquecer, o objetivo da primeira fase no mês de dezembro é mobilizar a população a praticar medidas simples de prevenção contra o mosquito. Na segunda fase, a partir de janeiro, o foco é reconhecer os sinais e sintomas da doença e quais as principais medidas que devem ser adotadas. Assista agora ao pronunciamento do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre o lançamento da campanha. Os dados mostram, por um lado, que o caminho está correto. Nós, mesmo o Brasil, mesmo convivendo hoje com os quatro tipos de sorotipos, começou a circular no Brasil no final de 2010. Então, pegou todo o ano de 2011, o ano de 2012, com a circulação do Dengue-4 em pelo menos 15 estados. Nós nos preparamos, desde o final do ano de 2011, começo de 2012, como disse o Javas, para um potencial bastante alto de explosão de casos no nosso país. E chegamos ao final do ano com a redução de 22% dos casos quando compara 2012 com 2011, 45% quando compara 2012 com 2010. casos graves, 80, quase 80% de redução dos casos graves quando compara 2012 com 2010, 64% de redução quando compara 2012 com 2011. E 61%, 62% de redução de óbitos quando compara 2012 com 2010, metade de redução de óbitos quando compara 2012 com 2011. Ou seja, por um lado, uma estratégia que nós adotamos fortemente, o Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, que é ultrapassar aquela ideia que o enfrentamento da Dengue é sair atrás do controle do mosquito apenas. O enfrentamento da Dengue necessariamente precisa de melhorar a informação na vigilância e uma forte integração das áreas de controle do mosquito, de informações com a atenção à saúde. Foi a melhoria da atenção à saúde que levou a essa redução de 80%, quase 80% dos casos graves e levou a redução de mais de 62% dos óbitos de Dengue nesses dois anos no nosso país, apesar da circulação do Dengue 4, que teria total possibilidade de aumentar o número de casos graves, o número de óbitos. Então, essa é a primeira ação. E, segundo, aprimorarmos cada vez mais as informações da vigilância. Então, desde 2011, nós implantamos o Dengue online, que permitiu que o Ministério da Saúde e os secretários estaduais tivessem informação mais rapidamente dos casos graves dos óbitos. E, agora, já formatado esse modelo de visita domiciliar, como mostrou o Javas aqui, com aparelhos móveis, agora nós vamos poder colocar ele à disposição de todo o Brasil, a partir da experiência que nós formatamos no Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção, no ano de 2011, nós tínhamos informação do Lira de 800 municípios. Agora, nós temos de 1.239, é mais de 50% de aumento de informações do Lira pelo investimento que o Ministério da Saúde fez, o acompanhamento que fez junto aos estados e municípios. Ou seja, nós estamos, hoje, nós temos mais informações, os municípios têm mais informações detalhadas de onde está o foco do mosquito, exatamente para fazer suas estratégias, inclusive, de mobilização popular. Então, cada vez mais sabemos aonde se comporta. Isso é importante porque o mosquito, quem acompanha a Dengue há mais tempo, sabe que é muito comum, ano a ano, períodos a períodos, mudar, inclusive, a localização do foco do mosquito. Por isso que o Lira também é sempre uma fotografia. Inclusive, uma parte desses municípios que estão classificados, segundo o Lira, em estado de risco, uma parte deles são municípios que nunca tinham feito o Lira antes, que passaram a fazer o Lira esse ano, ou seja, a partir desse esforço que o Ministério fez de mobilização dos municípios, dos estados, para que a gente tenha cada vez melhor a informação. Outra coisa importante, o Lira é uma fotografia. Ele muda, como disse o Jardes, eu ia chamar muita atenção disso, ele muda ao longo do ano. Certamente mudará daqui para a próxima versão do Lira que nós vamos fazer no começo, no primeiro trimestre, no começo de 2013. E é muito comum que mude também município por município, região por região, a localização preferencial. Então, não só a quantidade de focos do mosquito, mas a localização preferencial dos focos do mosquito, se está mais no lixo, se está mais no domicílio, se está mais em armazenamento de água. Então, isso é importante. E a outra coisa que o Lira é uma das informações, é uma parte do que pode prever um número maior ou menor de casos. É lógico que um município que tenha uma alta infestação, mas teve um número muito grande de casos esse ano, você tem uma população menos suscetível para ter novos casos. Então, você pode ter um risco menor de ter uma explosão de casos. Então, o Lira é uma das informações fundamentais para que o município possa agir para conter os focos do mosquito. E aí tem uma grande preocupação do Ministério da Saúde, nós alertamos isso já no final do primeiro semestre, quando o Ministério da Saúde fez um balanço, encerrado o período de mais forte transmissão no nosso país, que é até o mês de maio. Antes do período eleitoral, que era a grande preocupação do Ministério da Saúde, que as ações nos municípios ficassem interrompidas ao longo do período eleitoral. Nós reforçamos essa preocupação, por isso essa parceria com os municípios, com o estado é fundamental, para que as ações de controle que foram feitas até agora, e sobretudo também as dados do Lira, as ações de capacitação, de organização dos serviços de atenção à saúde, do plano de contingência, não sejam interrompidas pelos municípios que, porventura, encerram seus mandatos agora em dezembro, que não tiveram reeleição, que não fizeram sucessor. Então, o Ministério da Saúde chama a atenção para isso, nós estaremos acompanhando fortemente essas situações, para que as ações de controle não sejam interrompidas nesse período, e mais do que isso, as ações preparatórias, para o mês de janeiro, fevereiro, até o mês de maio, que é o período de maior transmissão, sobretudo as ações privatórias, de organização do serviço de atenção à saúde, capacitação dos profissionais, atualização permanente dos profissionais, não sejam interrompidas nesse momento. O Ministério da Saúde, inclusive, considera que isso seria um ataque à saúde pública, um crime contra a saúde pública, qualquer tipo de interrupção desse caminho que está correto, o caminho que mostrou 80% de redução de casos graves e mais de 60% de redução dos óbitos por dengue. E, por último, manter o alerta sobre a circulação do dengue 4. Temos 15 estados que têm identificação, acreditamos que possa circular em mais estados no país. Ele tem um, até esse momento, ele tem tido um comportamento bastante parecido com o que aconteceu em outros países, não se é um comportamento explosivo em relação ao número de casos. Hoje, o dengue 1, ainda o que tem maior número de casos, no nosso país, mas estamos sempre alertas à circulação do dengue 4 em função dos riscos, da maior suscetibilidade da população por ser um vírus de circulação recente no nosso país. E, por fim, saber, o Jabas mostrou isso bem, a importância da informação do Lira para identificarmos os focos. atacarmos na região Nordeste em questão do armazenamento de água, que já é algo característico daquela região. Na região Sudeste, é verdade que 60% quase são utensílios domiciliares, são os ralos, os vasos de planta, tudo que está dentro da casa. Então, aquele que o Luiz Alecrim falou, a participação das famílias é mais importante ainda, mas nós temos quase 40% dos focos ou relacionado ao lixo ou relacionado ao armazenamento de água. Então, são ações importantes ainda a serem feitas na região Sudeste. E, como o Jabas disse, mais 170 milhões, são 123 milhões de reais desse incentivo que ele está condicionado a sua mudança na estratégia desde 2011. É um incentivo condicionado, é um recurso a mais para os municípios, mas condicionado à qualidade do trabalho, seja da vigilância, das ações, ao preenchimento do Lira, adotar novas estratégias de informação e vigilância. Por exemplo, o Ministério da Saúde já estimulou desde 2011 soluções como essa, soluções de informática, soluções de vigilância de informação. Nós ampliamos agora o recurso desse incentivo que premia, sobretudo, quem se esforça mais, que constrói os planos de contingência, quem busca dar mais qualidade para o trabalho de combate à DEM. Ampliamos o recurso e ampliamos o escopo dos municípios também. E após a apresentação, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, concedeu entrevista coletiva aos jornalistas. Nos últimos dois anos, o Brasil conseguiu reduzir em 62% os óbitos por dengue e 80% os casos graves de dengue e em mais de 45% o número total de casos de dengue. Mesmo com cenário de quatro tipos de vírus circulando e com condições muito próprias do nosso país que facilitam a proliferação do mosquito da dengue. Isso mostra que o trabalho integrado do Ministério da Saúde com os estados e municípios, sobretudo não só de ir atrás do controle do mosquito, de onde está o foco do mosquito, mas também integrar a rede de saúde, preparar os profissionais, garantir o tratamento, formar profissionais, o papel das UPAs 24 horas, das unidades de base de saúde, foi fundamental para essa redução de 80% nos casos graves e redução de 62% nos óbitos por dengue no nosso país nesses últimos dois anos. Mas isso não é motivo para baixar a guarda. Pelo contrário, nós precisamos reforçar o alerta do combate contra o vírus da dengue, contra o transmissor, que é o mosquito, e o cuidado das pessoas, sobretudo preparar esse momento, que é o momento de janeiro a maio, que é o momento de maior transmissão do vírus da dengue no nosso país. O Ministério da Saúde divulgou hoje os dados do índice de infestação do mosquito, que é um trabalho feito na parceria do Ministério, com os estados e com os municípios, onde busca, em mais de 1.200 municípios do país, aonde está localizado o mosquito. Se naquela cidade ele está localizado em um bairro específico, se está localizado a larva do mosquito, se está localizado exatamente mais em utensílios domiciliares, mais local de amazenamento de água, mais local de lixo, ou seja, uma avaliação detalhada para que o município possa ter estratégias específicas de controle do mosquito, de mobilização da população. Então, algumas coisas muito importantes nisso. Primeiro, nós temos 77 municípios que pela presença do mosquito são municípios que têm risco, estão em situação de risco de epidemia de dengue. Então, precisa reforçar as ações nesses municípios. Esse Lira, ele é uma fotografia do momento, pode evoluir no primeiro trimestre do ano. Então, aqueles municípios que não estão em situação de risco têm que continuar com as suas ações agora em novembro, dezembro, até o começo do ano, para que a gente permita que você tenha um maior controle sobre o risco de transmissão. Na região sudeste do país, a principal localização dos focos de mosquito está identificado hoje, são utensílios domiciliares, está dentro da casa das pessoas. Então, a mobilização das famílias, a visita do agente comunitário de saúde, do agente de endemias, reforçar a orientação com a população sobre como cuidar, às vezes está no ralo do banheiro, às vezes está no vaso de planta, em qualquer utensílio que possa juntar água. Vou falar uma informação para vocês. O ovo do mosquito da dengue, ele consegue ficar viável em um ambiente seco até 300 dias, ou seja, quase um ano. Então, o ovo que foi depositado há um ano atrás, num pequeno copo d'água, se cair uma chuva nesse copo d'água que está em ambiente livre, podendo receber água, a chuva, ele pode ser um ovo viável, eclodir, se transformar em mosquito e a partir daí poder ser um transmissor do vírus da dengue. Então, o cuidado na região sudeste sobre os utensílios domiciliares é fundamental. E na região norte e nordeste do país, a maior presença do mosquito está em locais de armazenamento de água. Os reservatórios, tanques, tonéis são utilizados. O nordeste passa pela maior seca da sua história, então tem vários reservatórios improvisados, é fundamental que os reservatórios sejam cobertos, sejam limpos regularmente para que a gente possa evitar mosquito da dengue nessa região norte e nordeste do país. Ministro, para intensificar essas ações no país inteiro, qual o aporte de recurso para o ano que vem? O Ministério da Saúde coloca, já para o ano que vem, mais de um bilhão de reais para as ações de vigilância e de prevenção. Criamos um incentivo novo já em 2011, que agora, para o ano de 2013, aumenta os recursos desse novo incentivo, que serão 173 milhões de reais para planos e projetos que melhorem a qualidade nas ações do controle da vigilância para a dengue. Então, os municípios que melhoram as ações de informação, de mobilização, que façam esse levantamento do local de infestação do mosquito, onde está a larva do mosquito regularmente, que adotem, o Ministério da Saúde agora desenvolveu através de um dispositivo móvel, como se fosse um celular, como se fosse um tablet, um pouquinho menor, é um dispositivo móvel onde os agentes de saúde vão poder visitar as casas, registrar ali pela internet, de forma rápida, os dados da localização do mosquito, das larvas, de quantas pessoas são suscetíveis naquela casa. Essa informação corre mais rápido para a Secretaria Municipal de Saúde, então, os municípios que quiserem aderir a esse novo dispositivo tem mais de quase 50 mil utensílios do Ministério da Saúde disponíveis para isso. E quais as principais dificuldades que o Ministério da Saúde enfrenta o ministro com as ações de combate à lei? Eu diria que a questão chave é a mobilização da população. A maior parte dos focos do mosquito estão dentro da casa das pessoas e a mobilização da comunidade também é muito importante para identificarmos rapidamente quando tem sinais e sintomas em caminhar para as unidades de saúde. E aí o papel das prefeituras é fundamental porque eles que estão lá mais próximos da população, mais próximos das comunidades. Ao longo desses dois anos viemos fazendo um trabalho intenso de parceria com os municípios que fez essa redução de 80% dos casos graves e 62% dos óbitos. É fundamental que nesse momento de transição entre os prefeitos de governos municipais essas ações não sejam interrompidas. O Ministério da Saúde lança um alerta muito importante para que as ações continuem. No mês de final, agora no mês de dezembro, ao longo do começo do mês de janeiro e fevereiro que é o início dos novos governos municipais, esse trabalho que vem sendo feito há dois anos que reduziu em mais de 80% os casos graves e mais de 60% o número de óbitos por dengue tem que continuar e tem que ser intensificado. Um município que teve poucos casos de dengue nesse ano de 2012 não é motivo para baixar a guarda pelo contrário é motivo para intensificar suas ações porque ele pode ter uma população mais suscetível para ter mais casos em 2013. Então o trabalho tem que ser contínuo os dados os números de redução são números importantes para a gente entender que o caminho está correto mas não é motivo de baixar a guarda em relação ao enfrentamento da dengue. Ministro, o Rio de Janeiro normalmente é o estado que concentra o maior número de casos de dengue será que o senhor pode fazer um apelo convite para a população reforçar a prevenção nesse verão? Eu diria que no caso do Rio de Janeiro nós temos que continuar o bom trabalho que nós fizemos no ano de 2012 o Rio de Janeiro poderia ter tido no ano de 2012 a pior epidemia da sua história com o maior número de óbitos com o maior número de casos graves isso não aconteceu pelo intenso trabalho que o Ministério da Saúde a Prefeitura do Rio o governo do estado realizou inclusive teve um impacto muito positivo na redução de óbitos e casos graves em relação já ao ano de 2011 então nós precisamos continuar esse trabalho o bom trabalho que foi feito no município do Rio de Janeiro tem que ser disseminado para todo o estado do Rio de Janeiro inclusive no estado do Rio de Janeiro nós implantamos nesse ano esse modelo piloto do dispositivo móvel eletrônico das visitas dos agentes que agora vai ficar disponível para todo o Brasil então são modelos como esse que nós construímos no Rio de Janeiro que precisam ser reforçados o que nós conseguimos esse ano tem que servir de lição para que a gente possa melhorar ainda mais nós queremos reduzir ainda mais qualquer risco de caso grave reduzir ainda mais qualquer risco de óbito reduzir óbito para nós é um sinal de que o caminho está correto mas tem que ser intensificado esse trabalho e os dados da infestação do mosquito do rio mostram exatamente na cidade do Rio de Janeiro por exemplo mostram exatamente que o foco do mosquito está dentro da casa das pessoas são utensílios domiciliares então aqueles pequenos vasos às vezes é um copo às vezes é uma lata às vezes é uma garrafa que está lá uma panela que fica ao ar livre às vezes é o ralo dentro do banheiro ou seja o cuidado qualquer local que junta água dentro de casa pode ser um local para o foco do mosquito da dengue eu diria que nós precisamos reforçar as ações em Fortaleza principalmente nesse período de transição entre governos municipais na cidade de Fortaleza é fundamental que a capacitação das equipes de atenção básica e o trabalho dos agentes comunitários de saúde sejam mantidos mais do que isso intensificados nesse momento a cidade de Fortaleza é uma das que tem maior risco de transmissão maior número de casos o estado do Ceará vive em algumas regiões também uma seca muito importante então o armazenamento de água é um foco importante do mosquito em algumas regiões do estado do Ceará por isso nós precisamos intensificar as ações agora nesse final do ano você acompanhou a entrevista do ministro da saúde Alexandre Padilha sobre o lançamento da campanha de combate a dengue com o tema dengue é fácil combater só não pode esquecer o objetivo da primeira fase no mês de dezembro é mobilizar a população a praticar medidas simples de prevenção contra o mosquito na segunda fase a partir de janeiro o foco é reconhecer os sinais e sintomas da doença e quais as principais medidas que devem ser adotadas um levantamento mostra que 77 municípios brasileiros apresentam risco de surto de dengue o ministério da saúde vai repassar 173 milhões de reais para que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância prevenção e controle da doença continue na NBR a TV do governo federal e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.